O presidente Cyril Ramaphosa anunciou nesta segunda-feira a remodelação do governo sul-africano. Depois de uma longa espera e de muita especulação, a presidência sul-africana confirmou que será hoje às 19h que Cyril Ramaphosa vai anunciar a nova composição do Executivo. As primeiras indicações de que haveria mexidas no governo foram dadas em dezembro passado quando duas ministras, na qualidade de deputadas, desobedeceram ordens do partido e votaram em sentido contrário das orientações do ANC no Parlamento. Depois, se usa a perda de apoio político do então vice-presidente David Mabuza no congresso realizado também em dezembro. Já nos princípios de fevereiro deste ano, o presidente anunciou que ia nomear o ministro da Eletricidade baseado na presidência, o que adençou ainda mais as especulações de que as mexidas estavam a um passo. O porta-voz de Cyril Ramaphosa, Vincente Mangueia, diz que o presidente esteve em consultas com vários segmentos e hoje vai anunciar a tão esperada remodelação, com vista a trazer novas ações que vão fazer uma diferença significativa, permitindo um progresso real no próximo ano e que vão estabelecer as bases para uma recuperação sustentada no futuro. Lez no comunicado. Assim sendo, serão conhecidos o novo vice-presidente do país, após a renúncia de David Mabuza, o novo ministro dos Transportes, posto vago porque Fiquile Balula, foi eleito secretário-geral da ANC, caro que passe a exercer a tempo inteiro e o novo ministro da Eletricidade, uma nova figura na estrutura do governo de Ramaphosa. Também podem ser anunciados os novos ministros do Turismo e Governança Cooperativa e assuntos tradicionais, depois que as anteriores titulares, Lindeu e Sisulo e Cosa Sena de Lame e Nizuma, respectivamente, desafiaram as ordens do ANC no Parlamento.